E aí gente, como é que vocês estão aqui? A Fran, o Zordão dirigindo a Kombosa. Oi! Ah, quem tá ali é o Farpa! Farpa justa, Farpa tirando. Farpa tá se adaptando a andar junto com a gente na Kombi. Se ele já não é adaptado, né? O cara fez assim, ó. Vamos, vamos! Meu filho, não dá! Ah, a gente acabou de descobrir que a Kombi já era, o motor dela já foi no Zordão. Um abraço! Tchau! Ó, terceirinha, ó, subidinha, ó. Ó, show, Chico, tá exatamente 40 por hora. 40 por hora. Vou puxar a segunda, ó. Não tem força. Conforme pega a velocidade, ela anda normal, ó. Quando a gente tá indo pra 60, ó, descida, ó, reta, ela anda normal. Vai pra 80, ela anda normal. Começou a pegar subida, aí começa a perder força, perder força, perder força, mas tem que pôr segunda. Gosta de Kombi, filho? Gosta? E aí, será que no mundo pós-pandêmico nós vamos viajar com o Farpa, Zoldo? Nós vamos viajar de Kombi com o Ninho Cachorro? É, tudo que é possível, né? Ou talvez até com gato, né? Isso que eu ia falar, o Farpa adaptado, ok, beleza, fácil. Quero ver a gente adaptar a Nina na Kombi. Ô, louco! Bom dia, gente! Começando mais um dia aqui. O dia começa cedo, hein? Gosto mesmo de acordar cedinho. E a Ninoca, ó, sempre me acompanhando, sempre aqui do lado. Acordei e ela tá junto. Pode ser madrugada, pode ser horário que for, não tem jeito. Coisa mais fofa, tem certeza aquelas que adaptaria a estar junto com a gente na Kombi. Vamos ver, vamos ver. Um projeto futuro, estamos namorando essa ideia. E a hoje, até o fim do dia, teremos um diagnóstico concreto da Kombi. Não tão concreto, mas assim, a gente já vai ver em que pé tudo está. Porque hoje ela vai dar um rolezinho. Tô tomando aqui esse cafezinho. Ultimamente a gente tá tomando ele. Eu achei bem gostoso, galera. Se vocês virem no mercado, pode comprar, que é gostosinho. E agora eu vou resolver algumas coisas. Começar a editar o vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Eu acho que essa vai ser uma das últimas vezes que a gente sai com essa Kombi antes de fazer motor, hein, Oswaldo? Ah, não vai ter jeito mais, né? Acabamos de tomar uma decisão muito importante. Vamos descer o motor da Kombi! Não é que tomamos, né? Ela tomou a decisão por nós. Não tem condições. Primeira, gente, primeira na Strata de Vem, pô, tá até perigoso, isso que é verdade. Exatamente, tá até perigoso sair com a Kombi pra fazer qualquer coisa, porque a gente teve que colocar a primeira numa subidinha assim extremamente normal, tranquila e a Kombi simplesmente não conseguiu, simplesmente não deu conta. É verdade. E pior que é na estrada isso, né? É, o pior que na estrada começa a ficar perigoso. Então, próximo passo... Ah, quem tá aqui? Ah, meu Deus, calma! Ai, meu Deus, é drone tudo aqui, pai! Ai, Jesus, tudo aqui! E ele pisando! Estamos tentando, aos poucos, adaptar o Farpa a passear junto com a gente na Kombi. Então, vamos ver cenas do próximo capítulo. Eee, pão! Feita mágica! Ah, meu Deus do céu, que vai subir, que não vai subir, Oswaldo! Vai! Ai, Jesus! No topinho, hein? Deu em primeiro. No topinho! No topinho! Só que, gente, esse motor já completou 100 mil quilômetros. Foi, né? Já deu 110, né? Deve ter dado. O vídeo de 100 mil foi há muito tempo. É, é que veio pandemia e a gente não circulou muito depois da pandemia. Então, não tem como ter dado muito além disso. Quanto tá a gasolina? 5,29 na cidade de São Carlos. Quanto que tá a gasolina aí na sua cidade? Pesquisa, né, Oswaldo? Ouvi dizer que tem um lugar que tá 7 reais o litro da gasolina. Será? Isso mesmo? Enquete, né, Oswaldo? Qual é o preço da gasolina na sua cidade? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Cristeza, gente. Olha isso. E olha onde ele tá andando. Olha, gente. Ô, papai! Tem um terminal de subida, né? É, o finalzinho da subida. Mas... Aqui é estrada, né? Aqui é acostamento. E é por isso que não dá pra ficar andando com o carro assim. Não dá. Ó, segunda, né? Tem que abrir esse motor. Consertar a Kombi. Porque o bichinho já tá gritando, pedindo socorro, gente. Olha isso. Tapizinho. Vai chegar. Vai que você atrapalha os outros, né? É, você começa a atrapalhar o trânsito de todas as formas possíveis, né, Oswaldo? Agora eu quero ver a curvinha ali, ó. Vamos ver. Tentar dar uma balada aqui. É, pega embalo, senão não vai. É que embala, ela não tem curto. É, mas é uma descidinha aqui, né? É mesmo, mas ela não tá pegando a embalada, não. Será que vai aquela subida ali? Ai, meu Deus. Vai. 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 Fica bravo não, amiga. Sorry. Fica foda aqui. Brode. Vou de novo. Segunda, hein? Segundinha. Tem um rato aqui, Oswaldo. Rato no meio? Vixe, essa é bem mais alta, hein? Primeiro é tracionada, ela é bem forte Olha o caminhão, carregado a 20 por hora e vai passar Vamos olhar, se ninguém... Não Vai passar, filho Só que eu não tenho força, não Ah, olha isso Olha o caminhão Carregado Lento Nossa, gente, mas agora tá ficando preocupante, hein? Olha o topzinho Vamos chegar, vamos chegar Realmente é a última saidinha Realmente, essa foi a última saidinha antes da gente abrir o motor Porque não dá, simplesmente não dá Segunda Força Vamos pra pista de novo Olha lá É, tem mais uma subidinha Olha, gente, isso é inevitável Chegou num topinho desse Vai ter que pôr primeiro de novo Finalzinho de subida, ó Primeirinha E vai Ela não sobe de outra forma Não fuma Não fuma Não fuma e não tem força E não tem força nenhuma Se a bicicleta passa, gente É bicicleta passa, gente Não fuma e não tem força E não tem força E aí Obrigado.